é bom dia galera bom dia estamos aqui na luta estamos na luta agora são sete e cinquenta e quatro do amanhã estamos aqui a mãe que já tá arrumando os cabelos e eu tô criando coragem para sair da cama choveu essa noite essa noite choveu a noite inteira é tempo não se tá bom né mas a gente vai para o museu hoje então a gente ia ficar boa parte do tempo dentro do museu mesmo se a gente não fosse para o museu filha a gente tá em paris se tivesse caindo um pingo d'água assim caindo um barril d'água que nós ia sair já tá em paris nós ia sair não tem essa é agora é botar roupa escovar os dentes se arrumar e o pai arrumou porque assim ó se ficar aqui deitado a preguiça não deixa sair de casa é amor é a preguiça grande que a gente foi dormir tarde foi dormir tarde arrumando as coisas vendo looks vendo gravação mas é isso então tá a gente vai mostrar para vocês a gente vai se arrumar e vai tomar café no Starbucks e do Starbucks é do ladinho da estação de trem a gente já pega o trem para ir para o Louvre é e é isso galera até daqui a pouco vai a gente estamos no Starbucks é a gente já saiu do hotel o Starbucks fica uns 10 minutinhos acho que nem isso caminhando a gente vai pedir o nosso café da manhã e a estação de trem não sei se vai dar para aparecer mas é aqui em cima já aqui atrás bem pertinho e era isso a gente vai pegar um trem vai para o Louvre quando a gente chegar lá a gente mostra para vocês bora tomar café bora partiu ah o nosso café deu 20 dólares 20 euros 20 euros para os dois a gente pediu dois café e dois sanduíches então parece bem bom é bem grande acho que um café da manhã bom melhor que pagar 36 euros por cada um por dia então era isso gente começou a chover mais forte é a gente tá no Louvre a gente acabou de sair aqui da estação de trem a gente pegou muita gente nessa estação de trem muita gente mesmo e partiu o Louvre sobre isso para atravessar agora esse é o problema e acho que vem do bastante ó Oi gente a gente já chegou no Louvre hoje é eles estão reformando aqui na frente aqui a primeira parte do parque do jardim né aqui na frente lá no fundo tá a torre eu não sei se vocês vão conseguir ver a gente comprou o Maurício comprou uma sombrinha agora porque tá garoando tá chuviscando e fica bem frio quando a gente né enfim nosso meu casaco aqui ele não não tem uma hora ainda de couro tipo ainda a chuva dá uma absorvida menos não não absorve né o meu casaco absorve então eu só tive um azar né a gente não sei a gente não pegou as toucas mas tudo bem né gente vivendo e aprendendo infelizmente não temos sol hoje mas espero muito que amanhã desse sol porque amanhã que a gente vai subir na torre e se hoje olha vocês não conseguem nem chegar imagina né subir lá na torre pagar o valor que eles cobram para não conseguir ver nada vai ser bem triste então a gente vai cruzar os dedinhos para que amanhã realmente o sol apareça pelo menos a tarde porque vai ser uma experiência bem ruim se a gente não conseguir o sol mas também tudo tudo bem vivendo e aprendendo a gente já sabe que a gente tem que voltar para Paris um dia para ir assistir o Moulin Rouge então nada né que voltar para Paris para ver a torre novamente nada ruim a praça principal que ali na onde tá aquilo é a torre é tão bonita quando tá aqui não sei lá o nome mas ali aí agora a gente tá aqui tem um um parque ó de diversão né sei lá de noite deve ser bem legal quando não está chovendo um detalhe importante a gente trouxe nosso tênis branco e a gente ia sair com ele hoje aí a gente falou não nada disso olha como que é o terreno aqui imagina se vem aqui eu já tô já tô ferrado com esse aqui branco né imagina você se vem com o tênis aqui todo branco tá ferrado lá é a praça que tá um pouco distante que eu não sei aproximar mas tudo bem e lá no final é o museu que também não dá para ver muito bem porque tá muito longe né e é isso continua quando tiver mais perto a gente mostra melhor para vocês e olha o guerreiro aqui do dos dos arco ninja ele aqui lutou eu não sei aonde Péricles oh esse é o Péricles amor o cantor lá do Brasil o que é que eu sei que não cara tô zoando né só para dar uma ó não sei o nome de você ah é a parte do arco ali tá me formando luz na passarela que lá vem ela cuidado para não cair para não passar vergonha gente olha o tamanho desse museu é lindo e aí eu não quero né mas já tá aqui já tá com os bilhete comprado então eu falei para o Maurício assim ah a gente o museu é daqui mostra o museu é daqui tudo isso dá a volta lá e acaba aqui né aí ele assim primeira pergunta a gente vai ter que andar isso tudo primeira pergunta da pessoa porra mas também é o tamanho do negócio cara assim ó eu já tenho preguiça de andar normal aí imagina para olhar a arte que eu não sou muito a favor né mas não sou muito a favor não é muito a favor não é muito chegado não eu não sou muito chegado na nas escrituras que estão lá dentro na história é meu amor todo mundo vai entender o que eu falei né agora gente escola que bonito é bem legal tá nublado mas é bem bonito e dá para ter uma noção né para você que nunca veio sim é bonito tá valendo a pena né tá uma coisinha uma experiência nova para não dizer que eu não sou egoísta que eu sou egoísta né Maurício não quer andar na sombrinha tá por isso que eu tô com a sombrinha só para mim eu tenho esse músculo aqui para quê para ficar debaixo se é para vir aqui para ficar andando debaixo de sombrinha não prometeu falar eu peguei chuva em Paris é diferente a chuva aqui é mais molhada né então é coisa linda aqui ó mulher os cabelinhos né meu cabelo é grande tem que tirar da do olho às vezes mas tudo bem tem que tirar de lado né de ladinho aqui ó eu tenho que tirar ele do olho para não não é que eu tô tirando o cabelo do olho tá molhando olha mostra aqui o arco do arco do arco do aqui na frente está em obra é a gente não sabe que tem aqui na frente tá em obra assim como algumas duas partes aqui do museu do jardim estão eles estão mexendo é até porque agora não é amor mas isso é muito grande velho e a fila também tá muito grande sério não é só tu olhar lá essa parte aqui não mas para entrar no museu sim mas eu já comprei a gente entrou ali em cima a fila é pelo lado do arco tem uma descida a gente veio por ali porque a fila da frente do museu tava gigante então por aqui acredito que seja mais rápido e aí a gente vai para o museu por aqui aqui tem tipo shopping e para cá é o museu aqui é pirâmide muito divertida e a gente poupou muita fila tem algumas lojas que estão fechadas e aqui é pirâmide divertida e ali é a fila para entrar no museu a gente acabou poupando muito tempo em filas é mas a fila aqui também tá grande porém acho que deve ser menor da fila lá de cima que a fila lá em cima tá dando volta e aí estamos na fila aqui na pirâmide invertida já aqui dentro é aqui tem uma filinha que eu acredito que deva levar 30 minutos 40 minutos e lá fora também tem mais fila então a gente optou por entrar porque e ficar nessa fila aqui até porque aqui tá coberto tem dentro do shopping então vai ficar a gente vai ficar pegando chuva né amor estamos dentro do museu o mais rápido que a gente imaginava não demorou é 30 minutos acho que deve ter dado uns 15 só que nem isso foi bem rapidinho a fila do rápido a gente já passou pelo controle ali de beleza estamos tentando ir para a Monalisa agora porque tecnicamente esse horário é o que tem menos gente menos gente mas é aqui que tá a Monalisa? a gente tá indo procurar ela é o medieval e egípcio egípcio claro amor vamos ver tudo tem uns amiguinhos no Brasil que tá aqui eles vieram me visitar os boi que fera velho olha velho meu Deus do céu ó amor tem uns amiguinhos meu lá do Brasil aqui ó tem uns amiguinhos do Brasil aqui ó os boi vem 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 vamos pra pertinho vamos lá caramba imagina quantos anos tem isso aqui velho aqui tem alguns vasos coisas pequenas se eu não me engano tem umas estruturas maiores tá porra é olha aqui ó que fera velho caramba amor imagina quantos anos tem isso aqui velho a idade mil milhões de anos a idade caralho 1929 novecentos 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 e já tá cedo aqui tem muita coisa eu sei mas eu quero ver tudo já que eu tô aqui eu quero ver tudo a gente não tem um dia inteiro que fica aqui dentro tem 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 mas arruma olha aqui olha que legal velho olha esse o tamanho disso caralho eles desenhavam no bagulho velho esse aqui é uma escrita um desenho aí você mostra o tipo de escrita egípcia tudo escrito tudo escrito antigo é amor antigo olha aí é um leão mau que da hora velho pra isso as escrituras muito da hora mesmo e olha que eu não gosto de museu gente pra falar bem bem a verdade ó as escrituras pra falar bem a verdade assim eu não sou muito fã de museu mas esse aqui eu achei bem interessante as coisas antigas né amor eu não sou muito fã de museu mas esses aqui eu achei bem interessante olha a gente tá filmando tá filmando você olha essas escrituras ali fora lá fora lá é a piranha não sei se vocês vão dar pra ver mas é bem louco bem louco agora a gente vai ver uma parte legal gente olha isso olha isso que irado velho eles desenhavam muito pra contar e deixar registrada a história deles olha isso que da hora velho olha olha os cavalos os cavalos olha isso tudo perfeito fazer isso com pedra imagina quantos anos a gente tem isso olha tudo desenhado certinho olha isso tudo certinho bem desenhado muito lindo como é que como é que eles faziam isso né nega olha gente tudo na pedra isso aqui é tudo pedra velho como é que pode olha isso o cara com uma asa como é que pode desenhar isso tudo numa pedra velho como é que eles faziam isso né amor como é que eles faziam isso né amor porra tiozinha era bom hein fazia isso puta porra porra né mano ah que pecado e um tigli que que foi mano vocês estão percebendo que a gente está gostando não é um tigli cara faz cara as melhores a gente passou ali e não viu a gente vai ver aqui pô esse bichinho aqui está com problema no zóio né olha ali olha ali eita bexiga aqui está as esculturas dos ele tem 1,90 vai ali do lado amor 1,90 de altura pelo menos eu chegava na fundizinha tá vai brincando vai brincando vai ser expulso do museu olha tamanho disso olha aqui olha aqui olha o Maurito do lado ali tem mais ali tem mais e aqui tem mais ó pátio das esculturas o cara matando a cobra vai é alright tá calma tá com as 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 Tamanho Pode andar, já cansei Estou cansado Estou muito cansado Agora sim, estamos no lado certo A parte mais movimentada do museu com toda a certeza do mundo É uma outra sala, não é isso? Tamanho 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 Olha o tamanho dos outros quadros, as pessoas ficam na frente e não saem Já tirou foto, já filmou, é falta de educação Depois dizem que os brasileiros não tem educação Mas aqui tem gente do mundo inteiro? Estamos chegando Tem gente que viaja o mundo inteiro só pra chegar aqui, acho que a pessoa vai ficar 2 segundos ali na frente É isso tudo por causa de um quadro Pega o celular aí pra bater foto que eu vou ficar filmando com a GoPro Eu vou chegar Chegou? Chegou? É verdade galera, é verdade A gente vai se enfiar ali na frente Chegamos perto de Nidela galera Cheio, 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 cheio de gente Todo mundo um empurra-purra pra tentar chegar mais perto E é isso Let's go Let's go E aí? É legal É legal É legal? Vamos seguindo aqui nessa parte que é bem movimentada A gente agora vai ir pra famosa Não vou lembrar o nome, mas é aquela escultura sem cabeça A gente vai até lá Tô morrendo de calor Strip do Mauriz Ai gente, sério Eu odeio muvuca, tipo muvuca, muvuca E acredito que a gente pensou ao contrário Quando está chovendo, as pessoas optaram Para vir para o museu por isso Porque querendo ou não, está chovendo Lá fora, então é melhor vir para o museu Que tu não vai pegar chuva Não tem problema Ah, eu respondi em inglês Eu tô, olha As pessoas falam comigo em espanhol, eu falo em inglês E quando eu tenho que falar em inglês, eu falo em espanhol É ótimo Inglês, Inglês Estamos chegando Na famosa Aqui é outro lugar Que fica socado de gente Querendo tirar foto Você que já nem conhece nada de art Museu já deve ter visto essa foto em algum lugar, né? Não Duvido Tá falando sério, você nunca viu essa foto Essa imagem dessa estátua? Não sei Preciso dar uma aula de história para ele urgente Obrigado Um pouquinho só de artes Deixa eu lembrar Quase que eu caio É verdade Olha que maravilhosa Como ser humano, cara Meu Deus do céu Olha que maravilhoso O detalhe da roupa Está aqui Vamos descer? Vamos Quero mostrar para vocês a quantidade de pessoas Olha, não sei se vai dar para ver Mas isso ali é tudo gente querendo entrar A fila Aqui, olha A fila está até aqui Isso aqui é lá de fora E tem onde a gente troquei a pirâmide divertida Também dá para entrar Muita gente Muita gente Muita gente mesmo E é sobre isso Agora a gente vai encaminhar para a saída do museu E caminhar mais um pouquinho Até a gente chegar na comida Notre Dame E é claro A gente vai comer também Não sei ainda direito aonde Mas a gente vai comer em algum lugar E é sobre isso Até daqui a pouco